Bora então, vai. Você conversa com seus pais sobre a tua vida maluca? O que que eles falam? Sobre o que assim você fala? Pô, às vezes eles falam, e aí pai, você achou que eu ia ficar famoso? Virar cantor sertanejo? Como que você acha? Você acha legal? Você se sente orgulho? Já perguntou essas coisas pra eles? Cara, não. A gente não fala sobre isso. Acho que entrou num estágio assim que a gente simplesmente vai vivendo e tendo que administrar as coisas que vão chegando assim, tipo assim, de forma muito natural, sabe? Entrou num, o motor parece que tá sempre andando, a gente nunca para pra falar, sabe? Isso, esse papel acho que é mais a equipe comigo do que eu com o meu pai, tipo assim, a gente meio que pensa igual já, sabe? Então acho que quando, ele já sabe o que, geralmente quando chega uma proposta de alguma coisa, seja de publicidade de uma live, ele já meio que sabe o que que eu vou responder porque o meu jeito de pensar é muito específico, assim, então não é difícil de de liderar, assim, minha carreira hoje. Entendi. É, especialmente pra ele, que como você disse já sabe o que que tu pensa e tal. É teu pai, né? É teu pai e tal. Interessante. E a gente, eu acho que eles, a gente vem de uma, de uma criação eles vêm de uma criação muito, muito, muito certa, assim, muito... Então, não tem... Certo ou rígido? Também, rígido também. É. Rígido também. A criação foi, minha criação foi rígida, nada, nada absurdo, mas uma criação sabe, com rigidez mesmo, com pressão. Nada muito, nada, nada muito liberal, sabe? Sim. Eu acho que é uma coisa que vai mudar daqui pra frente, né? A gente, a gente tem acesso a mais coisas hoje em dia, mas eu acho que, cara, se eu não, se não fosse essa criação que eu recebi, sem dúvida nenhuma, eu tinha pirado, que é aquilo que a gente tava falando no começo. Tô bonito com esse bonezinho que tu trouxe. Bonitinho, bonitinho. Gostou? Fofinho. É que eu sou cabeçudo, né? Então eu tenho que botar aqui mó largão. E ainda fica assim mesmo. Essa marca aí vai vir arrebentando, cara. Essa marca é foda. É tua? Não. Não. Do meu tio. Então, meio que tu tá... Ah, tu tem uma parte, então. Não, não, não tem uma parte, mas eu gosto mesmo. Igual o pai do Zezé falava assim, não é porque é meus filhos não, mas é bom mesmo. Quem que trabalha na tua equipe hoje, além do teu pai? Quantas pessoas trabalham com você? Cara, tem gente, hein? Umas 80 pessoas? Caralho. Tem gente, porque tem de escritório, tem de estrada, né? Tem banda, tem técnica. É muita gente. Pra ir pra fazer um show acontecer, tem umas 80 pessoas envolvidas. É, gente pra caralho, né? Mas aí também é tudo contigo, né? Tu não terceiriza porra nenhuma? Não, é tudo nosso hoje. A gente tem dois caminhões, com dois cenários iguais dentro de cada um, um ônibus pra levar a equipe. Então sai essas três veículos. E mais o avião, né? Que daí vai eu e o staff. Da hora. Massa. É massa. Esse eu achava muito massa. Achava no começo, assim. Quando você comprou a parada. Tipo, eu tive o ônibus com a minha cara, né? No ônibus. Eu tive o ônibus. Eu tive o ônibus. Eu tive o ônibus.